Olá, gente! Eu sou a mediadora Flávia Lozorne e hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre a exposição Túlio Pinto Momento, que ocupa as Pinacotecas do Marlos e vai estar em exposição até o dia 29 de novembro. O Túlio Pinto nasceu em Brasília e é formado em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Urbos, com um ente brasileiro e escultura. Sim, você ser curioso perto da obra ou ter que olhar para cima para conseguir ver ela inteira, tudo isso faz parte da experiência de ver a obra do Túlio pessoalmente. E o que a gente vê quando entra no espaço expositivo é justamente a forma como o artista explora a tridimensionalidade e o espaço, que já é uma característica da escultura e da instalação. Todos os trabalhos estão em um equilíbrio muito curioso, o que leva a gente, enquanto público, a questionar os mecanismos de articulação delas. Por exemplo, como essas obras foram de pé? Como elas ficam imóveis sozinhas? Como elas foram montadas? O que está segurando elas? A escolha dos materiais também gera muito interesse no público que visita um artista. O pessoal olha e pensa. Vidro, pedra, essas ligas de metal que seguram tudo. Todos os materiais são articulados de forma a gerar tensão. O frágil e o bruto são postos em diálogo. Então, joga a pergunta para vocês. A que tipo de linguagem artística as obras do Túlio V pertencem? Que tipo de obra é? Seriam esculturas, instalações? Se a gente pensa na forma tradicional da escultura, como por exemplo, monumentos na rua, fundidos em bronze, o que tem de parecido e o que tem de diferente? E será que hoje, com toda a pluralidade da arte contemporânea, faz diferença ou é necessário a gente enquadrar esses trabalhos em uma só categoria? Se vocês tivessem que definir a obra do Túlio em uma palavra, que palavra seria?